O Rafinha, só que o Rafinha encurta o espaço do Bruno Henrique. O Bruno Henrique jogou do que precisa de campo pra correr. Ele só tem força, ele usa bem a sua força quando ele tem essa marcação. Exatamente. Então o que acontece? O Rafinha fez o que? O Rafinha colou nele, não vou dar espaço. E o Rafinha, claro, é experiente, é talimbado, usou muito a sua experiência do benefício e foi bem. 38 anos, fez agora no dia 7. O Bruno Henrique jogou muito bem. Não, mas o cara que abastecia o Bruno Henrique nesse jogo era o Gerson. A única oportunidade que o Gerson teve foi aquela que ele deixou ali e chutou aquela bola. Foi a única do primeiro tempo. O resto ele não fez nada. O Rafinha, o Dorival, ele joga, fala lateral, mas o Dorival fez o que? Ele colocou o Nestor ali do lado esquerdo, colocou o Caio, vem com 3 zagueiros, que o Rafinha ele fica como 3 zagueiro. Ele fica fixo ali sempre fazendo linha, mas ele volta. E não sobe. Aí o Nestor ficou, né? Porque aí não tem como, né? O Nestor tá ali já quase naquela parte onde ele cruzou ali pro Caleri fazer o gol. E aí o Caio Paulista faz o quê? O Caio Paulista vem pelo meio. Sim. Então ali confundiu o Wesley, né, Rodrigo? Exatamente. Ele complicou demais, porque a volta do escape do Flamengo é o tempo inteiro pelo Wesley, que é rápido, joga pela direita. Não, não desceu hoje. E aí ele não conseguia mais descer, porque toda vez que ele descia, tava o Nestor lá na ponta. Onde saiu o gol, inclusive? Saiu uma, duas, até a terceira que saiu o gol. Esse é o trabalho do Dorival, gente. Rafa, é aí que entra o treinador. Sim, perfeito. O Wesley, que é um bom jogador, titular hoje absoluto do Flamengo, com todos os mercos, beleza. O Wesley, ele marca mal. Sim. Ele marcava espaço. Caio Paulista com todo o espaço. Caio Paulista é um meia. Ele não lateral. Só que ele faz muito bem vindo de trás, cortando pro meio, porque ele tem habilidade, e ele quebra, né, o sistema defensivo de marcação. E a marcação era frouxa, porque o Wesley marcava espaço. O Caio Paulista vinha com a dominada. Caiu o Nestor ali também. Tava matando o Wesley. O Wesley é perdido. Tanto é que o gol saiu daquele lado. E outra, gente, o Alisson. O Alisson tava pra sair do São Paulo quando o Dorival chegou. O Alisson tava pra sair do São Paulo. Você, São Paulino, se lembra? O Alisson tava praticamente de malas prontas. O que faz o Dorival? Arruma um lugar pro Alisson. O Alisson tá jogando como volante. Hoje saiu cansado, com cãibras. Jogou demais o Alisson. Demais o Alisson. Correu muito. E aí, todo mundo, muita gente passa. Beraldo, hein? Beraldo, muita gente passa pano pro Sampaoli. Sampaoli não engana ninguém na Argentina, não engana nenhum grande clube lá na Europa. Só aqui no Brasil que engana. Que o Flamengo venha a ser o último a ser enganado pelo Gato Fogueteiro. É o último. Porque não é possível que vão continuar acreditando no Sampaoli, velho. Olha o trabalho do Dorival. E aí, precisa de técnico estrangeiro na seleção. A gente tem material humano aqui dentro, gente. A gente tem que elogiar muito o Dorival. O Dorival, ele arrumou. O São Paulo, pra mim, tinha um problema muito claro que a entrada da área ali. Só pegar o jogo contra o Inter pra pegar um exemplo recente, mas isso tem acontecido muito. Aconteceu contra a LDU. O Dorival percebeu, ajustou, matou o Flamengo e tem todos esses merda. E aí você vê a importância de ter um bom treinador. O Dorival, ele tem um elenco infinitamente inferior ao elenco que o Sampaoli tem à disposição. Mas nem tantos bons jogadores juntos duram ou passam ilesos a um trabalho mal feito. Tem grupo hoje. Não passa a um trabalho mal feito. Mesmo com o melhor elenco da América, a gente viu o Flamengo sofrendo contra o São Paulo em casa e dependendo de bola aérea. Enquanto o São Paulo, o elenco inferior, era mais organizado, era mais comprometido. Faca nos dentes, faltou muito pro Flamengo e sobrou no São Paulo. Aquele segundo tempo aqui que o Miller falava no segundo tempo, o jogo se ofereceu pro São Paulo. Eu entendo que o São Paulo não teve perna, Miller. Parece que faltou perna. Acaba o jogo, todo mundo se joga no chão. É, porque pra jogar o primeiro tempo. Correram muito. E se defenderam bem. O Rodrigo aqui me lembrou. Então, mesmo quando o São Paulo esteve atrás, que defesa que o Rafael fez? Porque pra jogar o primeiro tempo. Foi muito bem. Até no primeiro tempo. Jogou vai um desgaste físico muito grande no calor do Rio de Janeiro. Sim, exatamente. Eu tenho mestre pra falar, gente. Se tivesse um time que poderia sair com o resultado já no primeiro tempo, né? Ter a oportunidade de fazer mais gols seria o São Paulo. O São Paulo teve muito mais. Jogou com a bola no pé. O Garrafo, o que eu tô te falando. O time do Flamengo, o São Paulo entra com três, não é? Ele entra com três? Sim. Três estático. A marcação é fácil. Facilita a marcação. E a marcação do São Paulo foi muito eficiente hoje. Olha o gol do São Paulo. O que aconteceu?